Oi, amores, tudo bom? Hoje eu vim fazer uma resenha que vocês me pediram, que é da base da Becca. Então, tive que vir assim, ó, sem nada agora, pra mostrar pra vocês, porque eu tô amando, amando mesmo. Então, pra começar, se inscrevam, curtam, compartilhem e vamos lá! Ó, essa é a caixinha da base da Becca, a minha cor é a Cachimir, vem 30ml dessa base e ó a embalagenzinha dela. Eu achei super bonitinha, super diferente do que a gente vê por aí. A parte ruim é que na embalagem não mostra cor, não é aqueles vidrinhos transparentes que dá pra você ter uma noção. Mas é super levinha, super boa de levar também e não quebra, né? O fato de não ser de vidro ajuda nisso, porque é leve e não quebra. Já tentei passar ela com o pincel, com a mão e com a esponjinha, com a Beauty Blender. E pra mim, o melhor jeito foi com a esponjinha. O melhor jeito de passar essa base, às vezes eu nem gostei muito dela, pra você ver como faz diferença. Então, vamos lá que eu vou mostrando pra vocês. Eu vou colocar aqui um pouquinho no dorso da minha mão. Ela tem uma consistência bem cremosinha, bem cremosinha, né? Bem mais grossinha do que as outras que eu costumo usar, do que a da MAC, do que a Taint Miracle da Lancome ou a Forever da Dior. Então, ela é bem mais grossinha, bem mais consistente. E tem um cheiro de tinta. Tem um cheiro bem forte de tinta, pra falar a verdade. Ela é bem pigmentada, mas é um cheiro que na hora que você passa no rosto, você não sente, assim. Não dá pra perceber. Então, eu vou passar com a esponjinha, que foi o melhor jeito que eu achei pra passar essa base. Eu sempre passo ela dando batidinhas, porque ela tem uma cobertura bem alta. E eu não gostei, quando eu passei com o pincel, acho que fica marcado, não fica muito natural. Fica mais massa corrida, assim, sabe? Só que com a esponjinha, ela dá um efeito muito bonito, com uma cobertura super alta, sem parecer pesada. Só ela mesmo já dá super conta das olheiras, juro. Às vezes nem precisa do corretivo usando ela. Bem importante, na verdade, você pegar, ver bem a sua cor. Porque como ela tem uma cobertura pesada, se você não passar a cor certa do rosto, fica muito aparente. E deu bem certo a cachimir com o tom da minha pele. Do meu rosto, que é mais claro, né? Um pouco que o meu corpo. Olha a cobertura dela, eu achei maravilhosa. Dá pra construir camadas, se você quiser deixar mais, assim, cobertura mais alta. Mas ela já tem a cobertura alta, então eu acho que tá ótimo, só uma camada. Acabo usando dois pumpzinhos, assim, pequenos. O que eu não faço é, eu não passo pó quando eu passo ela aqui. Ou quando eu passo pó, eu acho que fica pesado, fica aparente a base. E ela já é mate e dura, assim, uma vida, juro. Eu saí, voltei, usei, fiquei o dia inteiro na rua. Saí pra fazer foto de manhã, voltei, tipo, de noite, tava com a maquiagem intacta. Então, assim, a base é perfeita, ela não transfere muito também depois que seca. Só que eu não gosto de passar o pó, porque eu acho que pesa. Então, quando eu passo ela, eu acabo, depois que eu passo corretivo e tal, eu acabo passando só o pó aqui, pra segurar. Porque ela não deixa ficar oleosa, eu não fiquei com a pele oleosa. E quando eu passei o pó, sabe, dá pra ver o pó. Sabe, quando eu não gostei. Então, o melhor jeito pra mim de aplicar foi com a Beauty Blender, úmida, que ela tá... Eu molhei ela, pra ela não absorver muito o produto. E sem passar pó. Mas eu amei essa base mesmo. Essa base ainda, infelizmente, não vende no Brasil. Eu paguei 44 dólares nela, nas reforradas dos Estados Unidos. Mas assim, gente, valeu cada centavo. Não conhecia a marca. Tava meio assim de comprar e não gostar, porque eu sou muito fã da Lancome, da Tank Miracle. Mas, gente, eu amei, amei. E quando eu quero uma cobertura mais pesada, mais pra noite, eu acabo passando ela. Tô apaixonada. Agora eu vou dar uma passadinha de um corretivo, um blushzinho, que eu vou sair almoçar. Toda desarrumada. Vou dar uma terminada na maquiagem aqui. E já volto. Pronto, passei um batonzinho, um blushzinho, um corretivo. E agora eu vou sair almoçar. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, amei e super indico essa base. É uma pena que não vende aqui. Mas se vocês tiverem a oportunidade de comprar, achei muito boa. Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilham, dão like, me seguem lá nas redes sociais. E até domingo que vem. Beijo, beijo, beijo.